E o julgamento da modelo Marcela Ellen Paiva Martins, acusada de matar o noivo Jordan Guimarães Lombardi, de 39 anos, foi adiado para o dia 22 de outubro. Ela é acusada de ter assassinado o Jordan com um tiro no olho direito dentro do motel Parkway, na Candangolândia, aqui no Distrito Federal. O caso aconteceu em novembro de 2022. Na época, Marcela foi detida pela Polícia Militar de Goiás, no município de Girassol, ao tentar roubar uma Kombi logo após o homicídio. Ela vai ser julgada pelo júri do núcleo bandeirante e o processo corre em segredo de justiça. Conforme apurado pelo Metrópolis, o tribunal do júri estava marcado para hoje, mas a defesa da ré apresentou novas provas na última semana. Por isso, o juiz decidiu adiar o julgamento para dar mais tempo ao promotor revisar o material. Vamos relembrar o caso? Em um vídeo gravado na época de sua prisão, Marcela contou que teve uma briga com um companheiro no quarto do motel e foi nesse momento que o disparo da arma atingiu o olho de Jordan. Ainda segundo o depoimento de Marcela, depois de sair do motel, ela ficou desnorteada e ligou para a mãe. O carro parou de funcionar e ela não tinha sinal de celular. Quando foi acusada de roubo, estava apenas tentando pedir carona e até ofereceu dinheiro para ser levada até um local com sinal. Mas, ao perceberem que ela estava armada, houve outra luta corporal. Ao abordar uma segunda Kombi, Marcela disse acreditar que era o mesmo motorista da primeira, por isso apontou a arma a ele e fugiu.